Então, aleatoriamente escolha 3 cartas das 9 cartas de reza do Basha, olhe para essas cartas, mas mantenha elas escondidas dos jogadores, e elas não contam em relação ao seu limite da mão, por isso que você está com as 3 players e está com as 7 normais. E essa parte aqui eu não lembro, faz muito tempo que eu não jogo, gain prayer tokens, muitos das cartas do Basha vão te instruir a ganhar um prayer token como parte do efeito, você vai usar esses tokens para jogar as cartas de player, as cartas de reza, então assim, eu acho que alguma coisa em relação, deixa eu dar uma olhada no deck, eu vou embaralhar de novo, posso olhar o deck dele rapidinho aqui? Eu devolvo as que eu tenho aqui? Não, fica aí. Ah, pode olhar. É só para olhar, porque aí eu tenho que me lembrar como é que é. Ah, ganha, tá vendo, tem umas cartas aqui que fazem você ganhar a prayer token. Aham, eu quero ver, acho que tem que usar. Ah, acho que usa a prayer token, é só as dessas daqui, não é? Isso. Entendi, então basicamente vai ter várias cartas suas que vai estar assim, gain, ganha um player token, essas coisas assim, entendeu? Toda vez que você ganhar, você, sei lá, bota em algum lugar aqui mais, entendeu? Mais visto assim, e aí você vai ter que gastar elas para poder usar, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, porque senão a gente vai se enrolar um pouco. Esse stack aqui eu não acho uma boa ideia, não. Mas eu acho que entendo o stack porque você só pode ter 12. Tá, eu vou botar aqui atrás, tá? E só vale, acho que você botar aqui na frente, ou aqui do lado, ou aqui do lado. Tá. Quando você usar elas, volta para cá. Tá. Eu vou até... Deixar elas soltas aqui, fica mais... Espera aí. Pronto. É, são oito. Isso. É. Beleza, deixa eu copiar aqui para mim. Vai pegar o deck de bebida. Isso, escolhe um aí. Quero oito. Eita. Obrigado. Estou vendo. Para de beber, hein? Aí, já mais? Parou? Que bom. E aí. Bebe. Nossa, meu mouse está... Espera aí, que meu mouse está meio peidando aqui. Pronto, agora é ser o meu mousepad. Tá, é... Divide. De cima ou de baixo? De cima. É isso. Deixa isso aqui na reserva. Ah, aí, faltou... Meus marcadores. Deixa eu só dar uma relida nela aqui, para eu lembrar como é que é o esquema dela. Essa invocadora de furro. Oi, meu. Coloca aqui o seu cartão de chimera perto do Play Marf, já está ali. Ah, tá. Ah, entendi, olha aqui. Eu até travei ela, não devia. Quando a chimera toda fica invocada, você tem que fazer isso aqui. Ah, entendi. Eu posso usar essa carta como action. Eu posso usar esse cartão como action. Aí, tipo, eu dou um... Ela vai desfazer, mas eu escolho um jogador e dou um ataque de 3. Óbvio que ele é um ataque de 3, assim como qualquer outra carta de action, e você pode rebater. Entendeu? Aham. Ou eu posso usar... Eu posso desativar essa chimera sem te atacar, para poder ativar um efeito de chimera em alguma carta que eu tiver na minha mão. Então é isso. Tá, beleza. Opa, cliquei errado aqui. Enfim. Ah, agora deixa eu ver aqui. Tá. Muitas das cartas da Azaria tem um dos ícones na... Um ou mais desses ícones na caixa de texto, que são os ícones desses bichos aqui. Depois que uma carta de um desses símbolos resolver, coloque o token de invocação apropriado na sua chimera, beleza? Se tiver múltiplos, você pode colocar um de sua escolha. Ah, tá. Você só não pode colocar token de sumon se a chimera já estiver em jogo. Óbvio, né? Se a sua chimera card tiver todos os três sumon tokens, imediatamente remove esses tokens e... Vire a carta de chimera. Tá, entendi. É o que eu falei. Se tiver os três ao mesmo tempo, ativa a chimera. Aham... Fortitude ataque... Tá, isso é o que ele explicou. Alguma das cartas de Azaria tem um efeito melhor se você... Ah, entendi. Basicamente, vou pegar um aqui. Qualquer. Aqui, ó. Opa, foi mal. Por exemplo, digamos que eu joguei essa carta aqui contra a tua. Só de essa carta funcionar, eu já invoco essa porra. Entendeu? Deixa eu só checar uma coisa aqui. Ah, ele tá falando, ó. Depois que uma carta de esses símbolos resolve. Ou seja, mesmo que você bater a carta, ela vai sumonar do mesmo jeito. Entendeu? Mesmo que você impeça a minha carta... Porque quando diz resolver, é resolver. Seja funcional ou não. Entendeu? Se fosse só de funcionar, ela... Tipo, resolve successfully. Entendeu? Coisa assim. Mas não é o caso. Então, embaralha. Tá? Então você já entendeu. As suas rezas você só pode usar se você tiver token suficiente pra usar. Sim. Aí você... Aí quando você for, você bota ela aqui na frente. Uhum. Tá? Só que eu não sei o que vai acontecer depois que você... Tiver usado. Eu não sei como é que é se você pega a mar daqui. Eu realmente não sei. Ah! Eu esque... Desculpe. Você não pode escolher as rezas. Tá dizendo aqui... Aleatoriamente, escolha 3 do Baixa 9 Praia pra essas cartas. Então, ou seja... Quando ele fala 3 de rado aleatoriamente, a gente tem que pôr aqui. Tchum, 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 tchum. Aperta 3. There we go. Nossa, tá tudo ruim. É, mas é... Porque eu acho que... Agora que eu entendi. Porque senão tu ia pegar só os... Né? É. Imaginei. Eu só estranhei. Mas eu falei... Bom, deve ser... Eu imaginei que ela devia ser todos eles deviam ser mais ou menos equilibrados, né? Mas não é o caso. Ahn... Eu só não sei o que acontece depois que você joga a carta. Se você tem que descartar ela. Deixa eu dar uma olhada aqui no manuel, rapidinho. Tô estendendo esse vídeo sem necessidade. Mas vamos lá. Ahn... Erim... Não, esse aqui é o do put. Achei. Pronto. Uhum. Tá. Ahn... Setup. Papapá. Isso eu já entendi. Ah lá. Ah, tá. Estou até falando. Remova as 6 outras do jogo. Eles não vão ser usados. Uhum. Ah, ele ainda fala aqui. Se você acontecer de acabar de player tokens enquanto estiver jogando o jogo. Você pode usar um outro marker como substituto. Ou seja, aparentemente você não tem limite de quantos player tokens você pode acumular. Então, vamos fazer isso aqui simples. Cadê? Cadê o pacote de... Infinity Bag. Aí, olha só. Bota aqui. Der o gol. Pode matar isso daqui. Isso. Aí você tira quanto você quiser daí. Entendeu? Deixa até o... Combinado. E aí... Combinado. Combinado. Vou botar mais pra cá aqui, só pra não ter um espacinho aqui. Tá, aí deixa eu ver aqui agora. Cada, tá, tá, tem uma custo. O número de coisa, ok. Uhum. Uhum. Depois que uma carta de coisa... Ah! Ah, entendi! Interessante. Sabe por que você não pega as outras três? Digamos assim, eu não vou pegar não, mas digamos que você já tem token pra usar essa carta. Certo? Eu vou virar lá do avesso, peraí. Tá do avesso? Aí olha só, aí você vai revelar e vai pular aqui. Beleza? Só que aí você só vai usá-la uma vez, mas ela vai ficar aqui. Só que aí, toda vez que você tiver token suficiente pra usar ela, você pode usar ela. A única diferença é que eu já vou saber qual é a carta. Bom. Entendeu? Ah, tá. É isso basicamente. Eu vou deixar aqui do lado, se a gente quiser confirmar alguma informação. Tá, mas é isso aí. A minha é bem simples, não é? Tem muita complicação não. Beleza. Vamos lá. Tá, então... Está começado. Ah, eu tenho que só... Tome. Quem vem primeiro? Dá uma rodada aí. Dá uma rodada aí. Nossa, tá um calor aqui. Maldito Rio de Janeiro. Tá no inverno e a gente fica suado. Eu primeiro? Vai. Deixa eu ver se eu quero descartar alguma coisa. Aham. Aham. Nossa. Aham. Meu Deus. Tá, vou descartar isso aqui. E... E esse aqui, dando esse Winning End. Não vou ficar mais nessa de gambling não, que eu me ferrei da última vez. Cinco... Sete. Agora veio. Legal. Eu tirei as minhas duas Winning Ends, né? E a única action que veio... Adivinha só. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aham. Eu já vou usar o... Vai bater ela, não? Não, não, não. Primeiro você vai bater essa daqui. Não. Não, não, não. Então eu uso... Em vez de eu usar o meu ouro, eu uso o dinheiro do hotel. Para... Para o meu aposta. E eu sumono o meu bichinho aqui. Vai. Ok. Ok. Virou. Aham. Obrigado. O que saiu bem? Ué, por que que esse aqui tá para baixo? Eu botei para baixo. Foi a carta de Shilling que sumou o Simba ali. Parece o... É porque é difícil, né? Esse tipo de arte, quando você tenta desenhar leão, todos eles vão parecer Simba. Não tem como. Só quando você tenta fazer leão filhote em formato de anime, fica igual Kimba. Não, vai querer ir lá. Kimba, the white lion. Entendo. É... É... Aham... Tá, antes eu vou só fazer o seguinte... Aham... Agora eu tenho que te dar o ban e drink, não é? Sim. Mas antes um anytime. Então... Tá vendo? Aí com isso... A foda é que eu tenho que ficar tirando aqui para o Pocky Cis. Ela tá suminada. Aham... 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 Divide, por favor. Por favor. Dve dah. Dve dah. Dve dah. Aham... 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 E aí, o que que você vai fazer? Vou fazer uma vez. Gabveu? Eu também. Aham... Aham... Só vez, queridão Vê que tu vai inventar Ah é, você pode descartar primeiro antes Ok, um só? Tá bom Ih, você vai ficar Reordenando sua mão que nem um Sabe o que eu recomendo fazer? Bota essas três Aqui, ó Que aí sempre que você puxar, ela vai vir pra cá Porque ela sempre vem aqui no final Aí você não tem que ficar reordenando toda hora Bem Uhum Uhum Tá É... Eu tinha um negócio aqui pra isso Mas eu vou tomar, vai Uhum Vai Uhum 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 Peraí Não, tá Vai Pode ignorar E ganha mais um token Tá Bota Bota cinco Que eu vejo de longe De quanto você tem, entendeu? Por isso eu queria botar longe aqui Pra ter um Um espaço assim Uhum Ok Eu não vou tirar nada aqui não Só vou puxar quatro Puts Ok É, você vai provavelmente barrar isso, mas Vamos lá Aí, ó Vou sacrificar a minha chimera pra usar esse efeito aqui Ah, provavelmente você vai barrar isso Uhum Peraí Tá, qual dos dois que você vai escolher? Timo Tá Beleza Deixa eu... Eu não tenho como barrar, mas pelo menos eu boto o leão de volta Tá bom, vai Eu sabia que tu ia barrar Ahm Tá bom, né Deixa eu tirar essa... Essa carta daqui Que ela não vai ser usada mesmo Pra não... Pra liberar um pouco a tua mesa aí Nossa, ainda bem que eu não tenho nada aqui E aí Vai se aplicar? Não Não? Tá Ok, sua vez Uhum É É, tá certo É quatro Ok Aguenta aí Eu vou botar o ferrão O furrão O furro É porque isso aqui acho que é furão, né Em português, né? É É porque como é ferret A graça é falar furrão Ahm... Tá Tá Ó lá Ouf Ouf Binho Tá ligado aquele meme? Ouf size Mega Olha lá O que você vai resolver da tua vida aí Eu sinto que você deve ter um monte de magia curativa aí Você vai ficar recuperando vida, álcool Tenho certeza É mais Uhum Uhum E aí Pegar uma bebida aqui também Imagina o pessoal Tipo Toda vez que Toda vez que tomar um nível de alcoólico aqui Os caras realmente tomar um shot de whisky Lá pro nível 12 Esses caras já tão É O que você fez aqui? Ah tá Money time Aham Peraí Você Peraí Saca duas cartas do seu Beleza Você pode então Descartar duas cartas do seu Da sua mão Se você fizer Você ganha um player token Tá ok Um token de reza Você não pode Fazer nenhuma outra ação Entre sacar e descartar Tá É o seguinte Você tem direito já a puxar duas Se você quiser Pode puxar duas logo Se você quiser Você pode descartar duas Não precisa ser as que você acabou de tirar Mas só que se você descartar Você ganha mais um token de reza Só isso E você não pode fazer mais nenhuma outra ação Nesse processo aí Quer dizer Você pode ainda ter o seu action Entendeu Quer dizer Responder a sua bebida Aliás Mas eu tô falando Descente esse processo Você vai descartar alguma coisa? Não Então É só isso Vai Continua Vai beber? Já bebeu? Você tava onde mesmo? Tava no 2? Ah Tá certo Ok Wolf size mega Legal Tá Três Uh E eu tô sem action Matei por lá não Eu vou Pagar uma moeda pro hotel E te dar três cachorros Você já pagou isso aqui? Hein? Já Ah beleza E catar aqui Dois Três É porque é dois Mais o que eu já tenho direito Eu não preciso embaralhar Mas ele diz aqui Que eu posso pôr em qualquer ordem Então eu só embaralho Eu não vou ver mesmo? Eu não posso ver? É Meio escroto Quer ver? Tá aqui Joga essa carta durante O buy drinks phase Pague um de ouro pro hotel Pra comprar dois adicional drinks Você pode colocar esses drinks Virados pra baixo Em qualquer um Das pilhas dos jogadores Isso é outra coisa que eu falo Que é melhor com três pessoas Que por exemplo Eu poderia botar duas na sua E uma em outra pessoa Entendeu? Dá uma dinâmica mais interessante Tá E eu vou agora Minha vez, né? Hum Round to the house Tá Basicamente Cada um de nós Recebe uma cópia Disso daí E Você resolve a sua E eu resolvo a minha Como você vai resolver a sua aí? Eu não tenho como temperar mesmo Então E aí Tomou? Eu também vou É Como é que é? É menos uma vida E um É porque a minha personagem é humana Não é troll nem nada Então Tem Não faz muita diferença Se você parar pra pensar, né? A única diferença é que Em vez de você tirar um de cada lado Você tira dois de um outro lado só Meio estúpido Às vezes é até pior, né? Dependendo da situação que você tá Uhum Bota sua tomadinha aí Ou Enfia uma carta aí Pra você não ter que pagar E etc Ok Hum Tá E eu respondo com essa daqui Nossa Então bota duas aí Você tem que botar também Não, peraí Peraí Aguenta aí Que você tá muito empolgado Quando eu botei essa daqui Você também tinha que aumentar o teu mal Primeiro Agora você botou esse Aumenta de novo E agora eu aumento de novo Agora cinto Agora cinto Agora cinto Agora cinto Não, peraí Não, não, não Isso aí só se for uma carta anytime Porque você aumentou Então é meu turno primeiro Eu nem vi qual é a carta Tá vendo? Você tá muito empolgado Essa sua Essa sua Tá valendo agora Deixa eu ver aqui Hum Tá E eu boto a minha A minha bichinha E viro aqui E aí O que você vai fazer? Deixa eu ver Agora sim Acho que você pode Ah 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 Entendi Ok Perdão Perdão Foi cagada a minha então Deixa eu ver uma coisa aqui Tá Mas aí você sai Entendi Mas aí quando você quis jogar essa Foi depois de você ter jogado O seu primeiro Raze Não foi? Foi Então o que acontece? Eu joguei um Raze E você jogou um Raze Tá Mas aí Mas você quis jogar isso Antes ou depois do Raze? Depois do seu Raze, né? Alô? É que tá falhando Tu microfone Faz uma Dá uma saída e volta aí Isso é importante Tá falhando Tá falhando Tomeki Foi depois Foi depois do seu Raze, né? Uhum E o seu Raze foi depois do meu Sim Então tipo É pior pra você Que agora você sai Mas eu fico com tudo Eu não precisava nem Ter posto isso aqui Mas não Eu tenho que posto isso aqui Tá certo Que eu tenho que responder o seu Raze E você responder o meu Pra você foi pior Sim Tá Perdão minha, tá? Isso aí eu realmente não É que eu pensei que você já tava querendo Enfiar uma outra carta De De cheating Em cima, entendeu? Eu achei que era a carta de cheating Mas é soma times Eu devia ter checado Falha minha É, e você ganha De qualquer forma Você ganha o player token Ok Essa foi a situação, né? Me compra a bebida, por favor Senão eu vou ficar sobra no próximo round Uff Caramba Eu posso usar isso aqui? Ok, deixa eu ver ali Não Ah, sim Não, peraí Você tinha que ter usado isso Antes de ter virado o teu Mas tudo bem Se for o caso Eu deixo você aplicar ela agora A única diferença é que você vai pagar Como você já botou uma pra mim Você vai pagar um de ouro pro hotel E aí tu vai pegar duas bebidas aqui E botar na minha coisa Isso Pode ir Você quiser Como só tem três aqui Se você quiser embaralhar Pode embaralhar Deixa eu só Vai Beleza É Tá, e agora sim Agora resolve o que tu vai fazer aqui Cara, tu tá ficando sem dinheiro Tu sabe que se tu perder Se tu ficar com zero de dinheiro Você perde, né? Eu sei Então tá Bebeu, né? Tá, ok Ok Minha vez Só pegar quatro cartas aqui mesmo Agora veio coisa besta aqui Essa aqui pode até te ajudar Pode te ajudar Dependendo do que for Mas é a única action que eu tenho Então vamos lá Seguinte Eu vou usar o efeito da chimera Eu poderia usar a chimera como action Mas eu não tô vendo necessidade Entendeu? Só quando eu ficar sem action Eu vou usar o efeito da chimera Eu descarto ela pra usar Ah, isso eu perdi Ué Por que? Perdeu dois ouro Oh 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 É verdade Calma Eu Calma, calma A menos que você possa bater Essa carta aqui Porque se você bater Se você bater o efeito de fortitude dela Você bate a carta inteira Nossa Isso infelizmente tá nas regras Não, não Isso aqui você não impede a carta de fazer efeito Isso aqui é só contra-ataque Mas do que adianta? Eu não vou morrer Ué Não Eu não vou morrer, tá bom Eu tomo seus dois de dano Aqui, ó Pronto, tô bem Eu não vou morrer Ah, que sem graça Tá vendo? O padre perdeu pro furro Porra, padre Nem a religião foi capaz Você nem conseguiu usar suas rezas, cara Mas olha aqui O único que podia usar era essa É, mas não te ajudava Porque o teu problema era ouro Deixa eu ver Tinha essa É, entendi É, essa que te ajudaria E essa? Mas você teria que ter mais um token É, não é muito boa Caramba, deixa eu ver as outras Se eu ver as outras rezas dele Porque eu nunca Nunca parei pra anotar Nossa Eu tinha só essas duas aqui Tira, tira daí Que eu vou puxar aqui pra direita Eu ouvi dizer que a melhor carta de dano É essa aqui Que ele tá de paladinho É, eu ia usar essa Eu tinha pegado essa É, tipo Você viu, né Pode ler aqui Eu não tô de sacanagem, não Olha lá Aleatoriamente escolha três Não é você que escolhe, entendeu? Se fosse pra você Escolher Estaria apenas Choose Esse aqui é legal Perde quatro Essa aqui é interessante Porque isso daqui Não é relacionado com bebida, não Tipo Se você já estiver bêbado Tu aplica essa carta E você cura a tua bebida Mas é action Eu ia morrer do mesmo jeito É Entendeu? É, eu sei Tô falando em outra oportunidade, entendeu? Isso aqui Isso aqui Tipo Não é você diminuir o álcool De uma bebida em quatro Você cura o teu álcool Isso é uma situação especial Que só ele tem Essa daqui É uma carta Que ela beneficia melhor Se tem Se tem três pessoas Porque olha aqui Como você tá jogando comigo Se você pegasse ela Óbvio que você ia usar O efeito de baixo Entendeu? Porque não faria sentido Agora se tivesse duas pessoas Tu podia dar dois Pra duas pessoas Entendeu? Aliás Pra todos na mesa Each other player Quer dizer cada outro jogador Se tivesse cinco pessoas aqui Você ia mandar Dois de álcool A teor de álcool Pra cada um E cada um Teria que se defender separado Entendeu? Se um fulano se defendesse Os outros Também tinham que se defender Ignora uma ação Tá, isso é interessante É esse aqui Que é o do paladino dele Você ainda pode jogar outra action Caramba Nossa, legal É uma carta de soma times É como se você tivesse duas I don't think so É, realmente O que te faltou foi token O que te faltou foi token E dinheiro Você deu um olho ali no gambling Ainda te dei a chance De você corrigir Você tinha que ter feito ela Você tinha que ter jogado Aquela carta lá Que te pediu Permitir você sair Antes de você jogar O teu O teu Raze A diferença É que eu ia ter que voltar Uma carta minha E eu não ia ter a Chimera Ou seja Seria duplamente melhor Pra você Ou seja Você me roubou Não Eu te dei a chance De você corrigir Não, daí? Não Tá gravado Tá gravado Tá gravado Confirmei Falei Pô Tu jogou isso aqui Antes ou depois do teu Raze E você falou Depois Eu ainda falei Pra você reentrar Pra poder gravar Com a voz boa Ai, ai, ai Tá Eu tenho evidências aqui Entendeu? Eu vou chamar O Fenix Wright Pra poder me defender No cartão Não, 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 não Take that Ai, contrafato Não é argumento Ok Não vai ter mais melhor de 3 Porque eu te ganhei duas vezes Sim Exatamente Normalmente eu perco É isso que é engraçado Quando eu vou jogar com as pessoas Eu No primeira vez que eu jogo com eles Eu perco Todas as outras vezes eu acabo ganhando Eu acho que é tipo A pessoa usa a sorte de principiante dela E acabou E a última por sorte É Entendeu? Não, a última eu ganhei por cagada A última realmente foi cagada Aquela ali Pô Eu tava morto Mas por causa daquela Ambrose ali Que me salvou Ah Foi legal Foi, foi Valeu